Mas não chega de cara despencando o preço, porque se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você acha que todos esses vendedores vão continuar aqui a 25 dólares? Não senhor, eles vão abaixar o preço menor do que o teu, agora eles vão começar a vender o produto a 23,50. Aí o que vai acontecer? Vai entrar uma outra pessoa e vai abaixar para 23. Agora você também pode se perguntar, mas eu vou ter que pagar para a Amazon me destacar? Eu vou ter que pagar para que isso aconteça, para que eu faça mais vendas? Não, não precisa. Você pode pagar para que você esteja em destaque? Sim, pode. Mas isso não é algo que a gente recomenda, especialmente quando você está começando e se você tiver pouca quantidade de produtos. Isso funciona bem depois que você já tem uma boa quantidade de produtos na sua loja. Na verdade você até pode começar, mas não é algo que a gente recomenda para você que está começando agora. Para você que está começando agora, a gente recomenda que você não invista em tráfego pago. Até porque você vai ter que aprender sobre tráfego pago dentro da Amazon, o que realmente não é necessário, galera. A maioria dos vendedores que a gente vem ensinando durante esses últimos anos, que estão vendendo muito bem na Amazon, não pagam para fazer essas vendas, não pagam para estarem em destaque. Não precisam gastar com anúncios pagos dentro da plataforma da Amazon. Para deixar claro, você pode, se você quiser. Mas realmente não é necessário que você pague para que a Amazon te coloque em destaque, para que você possa fazer mais vendas. Eu só quero vender em uma categoria, Márcio. Eu sou apaixonado pelo meu cachorro. A única coisa que eu quero vender é cama de cachorro. Tudo bem. Segue em frente. A loja é sua, você faz o que você quiser. Mas realmente essa não é a nossa recomendação. A nossa recomendação é que você venda produtos de categorias variadas para que você tenha mais oportunidades de venda. Eu realmente espero que você esteja prestando atenção no que eu estou falando, porque o que eu estou falando aqui são dados e fatos de experiência. Isso que eu estou falando aqui não está escrito em lugar nenhum dentro da Amazon, nas políticas da Amazon. Os funcionários da Amazon não vão te dizer isso. Isso aqui você está aprendendo da nossa boca, da nossa experiência. Eu estou te falando aqui o que a gente vive e o que a gente faz. Da forma que a gente sabe fazer e que vem dando muito certo para a gente e para milhares de outras pessoas também. Então presta atenção porque eu estou falando para você vender em várias categorias, para você vender com vários preços, para você não sempre só deixar o teu preço no preço mais baixo, para você tentar botar o teu preço ali entre 5% e 10% mais alto do que os vendedores em destaque, para que você possa fazer mais vendas sem que você tenha o menor preço. São detalhes que vão fazer diferença na sua habilidade de vender, não pelo menor preço, vender mais e até com preço maior. Nunca faça a corrida para o zero. A tão famosa corrida para o zero, tentar baixar preço, baixar preço, não caiam nessa armadilha. Tá, pessoal? Então realmente, aplica o que a gente está falando aqui porque isso aqui é algo de experiência, tá? Você está falando com pessoas aqui que já vêm fazendo isso há muitos anos. Isso aqui não vai estar escrito em lugar nenhum. Então, cara, a gente está dando isso aqui de graça para você. Então, porra, absorve. Agora o que eu vou falar aqui para você? A forma errada de usar essa estratégia, a forma errada de se fazer o que a gente está falando aqui é você ficar sempre abaixando o preço. Para de abaixar o preço. Para de ficar abaixando o preço constantemente. Espera. Espera. Ou seja, se você está aqui, se você consegue vender um produto a 25 dólares e competir com todas essas outras pessoas que estão vendendo aqui, top. Muito show. Incrível. Continua ali. Deixa o teu preço a 25 dólares. Não chega no listing e coloca ele a 24. Por que você vai fazer isso? Mas, Márcio, eu encontrei esse produto de graça. Esse produto foi de graça. Chegou um maluco lá em casa com um caminhão inteiro, 100 unidades desse produto, de graça. Beleza. Brother, vende ele a 25 dólares. Está todo mundo vendendo a 25 dólares. Você vai entrar e despencar o preço no listing, na página de oferta do produto. Para quê? Não crie a guerra dos centavos. O que é a guerra dos centavos? Exatamente isso aqui que eu estou falando para você não fazer. Especialmente, não inicialmente. Eventualmente, talvez você precise fazer. Mas, eu vou te dizer aqui como e por quê. Mas, não chega de cara despencando o preço. Porque, se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você acha que todos esses vendedores vão continuar aqui a 25 dólares? Não, senhor. Eles vão abaixar o preço menor do que o teu. Agora, eles vão começar a vender o produto a 23,50. Aí, o que vai acontecer? Vai entrar uma outra pessoa e vai abaixar para 23. Aí, você vai chegar e vai falar Caraca, eu estava vendendo a 24 e eu era o mais baixo. Agora, está vendendo alguém a 23. Vou ter que abaixar o meu de novo. Daqui a pouco, você está pagando a Amazon para vender o produto. Não seja o vendedor que cria a guerra dos centavos. Se está todo mundo, se você chega num listing e tem seis vendedores, está todo mundo vendendo um produto a 40 dólares, coloca o teu produto a 40 dólares também. E espera, pelo menos, agora que eu vou te mostrar aqui quando que você pode ou deve, talvez, fazer isso. O que a gente faz é o seguinte. Se eu chegar num listing, se eu estiver vendendo um produto a 25 dólares, está todo mundo vendendo a 25 dólares, e eu passar umas quase três, duas, três semanas sem vender o produto, aí sim, eu considero abaixar um pouquinho o preço. Eu considero abaixar o preço para R$24,98. Não estou nem falando de despencar o preço, não estou falando de trazer de R$25 para R$20, não. Estou falando de abaixar em alguns centavos. Abaixa de R$25, talvez para R$24,98. Porque assim você fica com o preço mais baixo. Mas não abaixa tanto justamente porque é o que a gente está ensinando aqui para você hoje. Como que você faz para vender mais sem que você tenha o menor preço. Beleza?